Olá, eu sou o Paulo On e você está no Grego Diário, Doses Diárias de Grego do Novo Testamento. Nós estamos na série de leituras chamada Quem é Este, baseado na narrativa de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Estamos na nossa segunda leitura, no versículo 36, que diz o seguinte Note que este versículo é constituído por três orações. A primeira oração é introduzida pela conjunção CAI, que tem a simples função de dar continuidade ao fluxo da narrativa. O verbo principal dessa oração, CAIAFENTES, TON OHLON PARALAMBANU SIN ALTON, é o PARALAMBANU, que está no presente do indicativo ativo na terceira pessoa do plural de PARALAMBANU. Esse verbo tem como complemento oblíquo o pronome pessoal ALTON. Então, eles o levaram, O sendo complemento oblíquo ALTON. Note que esse verbo principal é complementado pelo particípio AFENTES, esse particípio AURISTO. Ele complementa no sentido temporal, ou seja, depois de deixar, deixar o quê? A multidão. TON OHLON é o objeto direto do particípio AFENTES. Depois de deixar a multidão, eles o levaram. A segunda oração é uma oração subordinada comparativa, HOS EN ENTOPLOÍO. Literalmente, está escrito assim, como ele estava no barco. Essa oração tem como verbo principal o verbo EN, que é o EMI no imperfeito. E também veja que a combinação da preposição EN, mais o substantivo definido TOPLOÍO, tem um sentido locativo, como ele estava no barco. A terceira oração, novamente, começa com o CAI. CAI ALA PLOIA EN METAL TU. E, mais uma vez, é o verbo principal dessa oração, cujo sujeito é a frase ALA PLOIA. Note que ALA é um adjetivo atributivo do substantivo PLOIA. Outro barco. E outro barco estava. MET AL TU. COM ELE. A combinação de MET, a preposição MET, mais o pronome pessoal genitivo AL TU, tem e expressa um sentido de COMPANIA. Traduzindo esse versículo por inteiro, nós temos o seguinte. E depois de deixar a multidão, eles o levaram, assim como ele estava no barco. Ou, segundo outras traduções, junto com ele no barco. E outros barcos estavam com ele. E depois de deixar a multidão, eles o levaram, assim como ele estava no barco.